Gente, o Ministério Público Federal aqui de Três Lagoas moveu uma ação e pede uma indenização de 5 milhões de reais contra a concessionária que é responsável pela operação da usina hidrelétrica aqui de Três Lagoas. Isto porque o Ministério Público Federal alega escassez de peixes no Rio Paraná. O Ministério Público Federal de Três Lagoas ajuizou a ação civil pública contra a Rio Paraná Energia e a empresa da holding chinesa CTG concessionária das usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira na divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na ação, o Ministério Público pede o pagamento de 5 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela queda na população de peixes dos reservatórios e suas consequências para o ambiente e a população da região. O Ministério Público pede ainda a indenização por danos materiais e a reparação do dano ambiental causado pela empresa. O presidente da colônia de pescadores, Antônio Farias, disse que há alguns anos a reprodução de peixes ocorre no rio. Para cá, cada vez está piorando mais a pesca aqui no rio Paraná. Desde quando que vocês sentem assim que está difícil de pescar, de capturar peixes? Desde que ficou pronta a barragem de Porto Primavera. Aquilo ali para nós foi uma facada no peito do pescador profissional. Depois que fez a barragem de Porto Primavera, concluiu, acabou com nós. E dali para cá vem aumentando mais. Se me deu essas barragens aí, acabando com tudo. A de Primavera, essa da Ilha Solteira, do Jupiá aqui. Sem falar de outros fatos, mas o que mais está prejudicando nós é as barragens. Ainda segundo o presidente da colônia, houve mortandar de peixe nos últimos meses devido a procedimento errado feito na operação da hidrelétrica. Tem, tem que ser prejudicado. Se fizer uma manobra errada aí, está mais ou menos uns 4, 5 meses atrás aí, o que morreu de peixe ali para o lado de cima da barragem não está escrito. Então isso aí dá para o problema sim. Morreu, você vê, morreu lambari, morreu caranguejo, morreu um monte de peixinho ali para o lado de cima da barragem de Corvina. Morreu. Então a barragem vem acabando com nós. De uns anos para cá, a barragem vem detonando nós. De acordo com o Ministério Público, desde que a empresa assumiu a concessão das usinas em 2016, tem obrigação contratual de elaborar um programa de manejo pesqueiro e de conservação da população de peixes no Rio Paraná, além de monitorar a produção e estocagem de alevinos em reservatórios. A investigação revelou ainda que em 2016, a empresa encerrou as atividades da Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de Jupiá, que realizava a criação e reposição de peixes no reservatório das usinas. Com isso, a partir de 2017, diminuiu ou interrompeu completamente a reposição de algumas espécies no Rio Paraná. Já era escassez e sem soltar o peixe, o elevino. Você vê quantos anos que a Certo já não está mais dirigindo essa barragem do Jupiá aqui, né? Um exemplo chinês, eles alegam que não é eles que têm que soltar o peixe por lá de baixo da barragem, têm que soltar por lá de cima. Há outra barragem que têm que soltar. Mas eles soltaram, quando era certo, soltavam por lá de baixo e por lá de cima. Então, era falta de beijo, mas não era tanto também assim, né? Ajudava um pouco a soltação de elevino. E nós também, da Colônia Z3, a gente queria também fazer uma parceria com algum órgão também, que a gente pudesse. Que a gente queria contribuir também, soltar. Não é só a barragem soltar, mas nós da Colônia, como pescador profissional, a gente também queria doar um pouquinho. Que a gente pudesse doar um pouco de elevino, já ajudava também. Devido à escassez de peixes aqui no Rio Paraná, segundo o presidente da Colônia de Pescadores de Jupiá, houve uma redução no número de pescadores profissionais. Muitos estão abandonando a profissão diante da dificuldade para sobreviver somente da pesca. Tem falado isso aí, achei que pra mim, meu amigo, eu. Porque a gente é nascido e criado, você me conhece muito bem. Pescador, aqui tem pescador bastante necessidade. A família, tem família aí que os filhos estão ajudando, os irmãos. Você entendeu? É uma coisa triste. Falta de peixe. Falta de peixe. Muitos abandonaram a categoria de pescador. Muitos já estão saindo fora. Nossa colônia tinha a média de 600, 700 pescador. Mas hoje nós estamos com a média de 200, 220 pescador. Muitos, um pouco, abosentou. E a maioria, a maioria saiu da pesca pra outra profissão. Já não está dependendo mais da pesca. E assim mesmo, muitos passam necessidade. O que tipo de peixe ainda consegue pegar aqui no Paraná? Aqui o peixe que está saindo aqui um pouco ainda é piau. Você entendeu? É piau. É um pouco de piapara. Um pouquinho de piauçu. É os peixes que estão saindo mais um pouco. É isso aqui. Mas está muito ruim. Principalmente aqui, da represa pra cima, está muito, muito ruim. Até na represa também está ruim de peixe.